Olá, crianças! Estamos aqui hoje com massinhas de novo. Tem massinha? Vocês vão precisar de muitas bolinhas, ó. Bolinhas das cores amarela, azul, vermelha e verde. Façam várias bolinhas. Se você já tem pronta, ótimo. Se não, dá tempo de fazer. Faz aí, enrola, coloque aí. Enrola, enrola e faz as bolinhas de massinha. E para essa aula eu usei, olha, rolinhos de papel higiênico e pintei nas cores amarelo, azul, vermelho e verde. Vamos precisar também de uma colher. É, nessa brincadeira nós não vamos... Pronto, eu já terminei de fazer minhas bolinhas. Agora, a partir de agora, não vou mais poder pegar as bolinhas com a mão. Só vou poder pegar as bolinhas com a colher. Vou pegar a bolinha com a colher e colocar na sua cor certa. Temos que colocar aqui dentro cinco bolinhas. Coloca aí a mãozinha para mim, ó. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Precisamos colocar cinco bolinhas verdes, cinco bolinhas vermelhas, cinco bolinhas azuis e cinco bolinhas amarelas. Pegou a colher? Lembrando que não pode mais pegar a bolinha com a mão. Tem que ser só com a colher. Capricho, você consegue. Pode ser uma colher pequena para facilitar. Se a bolinha for grande, aí pega uma colher grande. Vamos lá. Consegui pegar uma. Que cor é essa bolinha? Verde. Vamos começar, então, com as bolinhas verdes. Colocou uma bolinha verde. Já que eu comecei com o verde, vou colocar lá as cinco bolinhas verdes. Vamos lá. Colocou uma, aí, ó, duas, três, quatro. Tem que cuidar, porque tem bolinha aqui no meio. Não pode amassar as bolinhas também. E cinco. E conseguimos colocar as cinco bolinhas verdes. Agora, vamos pegar... Vamos ver se a bolinha vai pegar. Amarela. Vamos colocar lá uma. Vamos procurar só bolinhas amarelas agora. Duas. Três. Quatro. Isso. Ó, caiu. A gente pega novamente. Pega lá. Cinco. Cinco bolinhas amarelas. Faltam que cores agora? Sem bolinha. Dá uma conferida aí, ó. Temos bolinhas verdes e temos bolinhas amarelas. Agora, nós vamos colocar nas cores vermelhas e azuis. Vamos ver para onde a gente vai começar. Vamos ver o que dá de pegar. Eita, pegamos duas. Escolhe aí, só uma cor. Vamos ver qual vai ficar. Caiu todas. Vou tentar pegar a vermelha. Consegui. Peguei uma bolinha vermelha. Uma. Duas. Três. Três. Difícil. Vai ficando um pouquinho as bolinhas, elas começam a correr. Quatro. Cinco. Está lá as nossas cinco bolinhas vermelhas. Agora, só falta colocar as bolinhas azuis. Vamos lá. Olha aí como está difícil agora, viu? Tem pouquinhas bolinhas, não tem como a gente ter apoio. Uma. Ó, ainda caiu fora. Vamos lá. Não pode pegar com a mão. Tem que pegar só com a colher. Está aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Viu como é divertido? Tem horas que dá trabalho pegar essas bolinhas assim. Elas ficam correndo. Mas a gente consegue, porque a gente é persistente. E eu tenho certeza que você conseguiu também. Colocar todas as bolinhas aqui. Os meus pinhinhos já estão cheios de bolinhas. Cinco bolinhas verdes, cinco bolinhas vermelhas, cinco bolinhas azuis e cinco bolinhas amarelas. Se você quiser brincar de outra forma, pode fazer muitas bolinhas de uma única cor. Pegar e encher. Deixar um bem cheio. Deixar o outro vazio. Aí enche o outro. Entendeu? Dá para brincar de várias formas. Usando só esses rolinhos. Uma colher e massinha. Ah, tia, mas eu não tenho massinha. Faz de papel. Pega o papel que eu for. O papel que você pinta. Amassa. Bem amassadinho. Deixa ela com uma bolinha. Dá para enrolar com uma fita também. E vai brincando de pegar com uma colher. Tá bom? Dá para inventar muitas coisas com essa brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam, tira uma foto e manda para a tia Yolanda. Tá bom? Eu estou esperando. Beijinhos. E lembrando que o nosso Arraiarte está chegando. No dia da nossa festa. Não esqueçam. Porque todos os dias a gente ensaia um pouquinho. Vai lá no vídeo. Dá uma olhadinha. Ensai no espaço. Porque no dia da nossa live, todo mundo vai dançar. Tá bom? Beijinhos. E até lá. Tchau.